Música Bom gente, estamos aqui entregando na Prainha a nova sede da Casa dos Conselhos, totalmente reformada uma homenagem que se presta a memória de Dona Maria Geni Merighetti Cerucci ela que foi uma militante durante toda a sua vida em defesa da participação popular, da transparência de políticas públicas afirmativas, políticas públicas sociais, especialmente em favor dos conselhos participação da saúde representa uma conquista democrática para a Vila Velha os conselhos de direitos são responsáveis pelo controle social, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas agora, no espaço adequado, com acessibilidade, eles terão toda a condição técnica e o conforto para realizar o serviço da sociedade civil em prol da nossa prefeitura e do nosso município eu sei que o momento é de distanciamento social, mas a Casa dos Conselhos é, por assim dizer, a sede de onde há participação de todos os conselhos, hoje com reuniões muito virtuais, é verdade mas é um equipamento que valoriza também essa região da Prainha, que é um símbolo para todos nós capixabos a CIDADE NO BRASIL Amém.